Um belo dia de solidão eu fui chamado de ladrão E o Kiko me denegriu falando que na vila eu não ia ficar Do meu futuro o que eu faria ali? E o teu jejum que eu ainda não comi Quem poderá me defender desse terror? Um belo dia de solidão eu fui chamado de ladrão E o Kiko não me emprestou a bola que ele... Um belo dia de solidão eu fui chamado de ladrão eu fui chamado de ladrão eu fui chamado de ladrão